Quando olho para ti tão vaidosa Passas, deixas um sorriso Fazes tudo para me convencer Mas eu penso que não é preciso, preciso fazer Tanto amor que podias ter Mas não tens por ser assim vaidosa Porque tu não queres acreditar Que és mentirosa Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para amar e viver Ter esse alguém para te acordar E dar-te um beijo ao adormecer Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para viver e sonhar Talvez quem sabe tu vais encontrar O amor que um dia tu possas amar Quando olho para ti tão vaidosa Quero mesmo acreditar em ti Olhos lindos como eu nunca vi Mas mentirosa Quando passas, deixas um sorriso Fazes tudo para me convencer Mas eu penso que não é preciso, preciso fazer Tanto amor que podias ter Mas não tens por ser assim vaidosa Porque tu não queres acreditar Que és mentirosa Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para amar e viver Ter esse alguém para te acordar E dar-te um beijo ao adormecer Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para viver e sonhar Talvez quem sabe tu vais encontrar O amor que um dia tu possas amar Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para amar e viver Ter esse alguém para te acordar E dar-te um beijo ao adormecer Há nos teus olhos vontade de quem Quero um amor para viver e sonhar Talvez quem sabe tu vais encontrar O amor que um dia tu possas amar